Olá galera, seja bem-vindo ao canal Fluminense Arretado. Eu me chamo Utsi e estou aqui novamente trazendo as informações do Fluminense para vocês. Trazendo informações sobre o Miguel, a Netflix fez uma matéria e vou estar trazendo para vocês o que diz essa matéria. Sobre o Yuri, sobre o jogador gringo fazendo testes no Fluminense e também sobre Marlon. Então aí, houve atualizações desse caso aí, desses casos aí e vou estar trazendo aí para vocês, tá ok galera? Mas antes disso, peço que vocês possam estar se inscrevendo no nosso canal, para estar apoiando nosso canal e ajudando no nosso crescimento. Se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos para estar compartilhando para mais tricolores. E dê seu feedback aí que eu vou estar respondendo todos vocês aí nos comentários, tá ok? Então bora para o vídeo, vamos falar aqui das atualizações aí do Fluminense, desses casos aí. O primeiro deles é o Yuri aí. A Netflix trouxe aí que o Yuri está recuperado de lesão, voltando aí da lesão dele. Porém, não há garantias que o jogador irá permanecer no Fluminense. Já sabemos aí que ele não está pegando a relação, mas apesar da lesão dele, já não vinha tendo grandes oportunidades já no time. Estava naquela negociação do Matheus Babi ali inicialmente para ser emprestado ali para o Botafogo, né? Já deu a entender ali que ele já não iria ser muito utilizado ali no nosso elenco. E a Netflor apurou que há um clube brasileiro interessado no jogador que já fez sondagens aí. Pode estar sendo a saída do Yuri e do Fluminense aí por empréstimo aí. A princípio, lendo aqui a matéria da Netflor, diz assim, a princípio o tricolor conta com o atleta para o restante da temporada. No entanto, após sua recuperação, o atleta será avaliado pela comissão técnica e o treinador Roger Machado. Ele já está recuperado de lesão e vamos estar sabendo mais detalhes dessa questão dele, da permanência dele no Fluminense, né? Terá a palavra final se pretende ou não utilizar o jogador na sequência da temporada, a comissão técnica do Roger. Caso o Roger pode ser de não, a tendência é que o Fluminense libera o jogador para negociar com outro clube e empreste para que tenha mais oportunidades. Em tese, Yuri hoje é a quinta opção para o setor já desconsiderando o Hudson, que passará por cirurgia e ficará vários meses parado. É isso aí, então, está se confirmando a possível saída do Yuri para algum clube brasileiro emprestado. Saiu aí, também a Netflor trouxe atualizações do Marlo, novas atualizações sobre a vinda do Marlo no mês de junho, se ele vai vir ou não. A matéria da Netflor diz o seguinte, os representantes do lateral esquerdo, Marlo, estão pessimistas, mas o Fluminense ainda acredita que o Trazboçobor, da Turquia, desculpa a pronúncia, pode estar errada a pronúncia, possa adquirir o direito do jogador e fica com ele em definitivo. A Netflor apurou que o tricolor aguarda o posicionamento oficial dos turcos, mas que ainda trabalha com a possibilidade de o atleta ser comprada. O Fluminense ainda está otimista na venda do atleta de lucrar algum dinheiro em cima do Marlo, para o próprio clube turco, mas pode ser para algum, quem sabe, algum outro clube da Europa esteja interessado. Esse interesse do Fluminense está otimista na venda dele, dá a entender se chegar a uma proposta de outro clube da Europa, que o Fluminense vai estar vendendo-se um Marlo e não aproveitando assim, interpretando essa situação do Marlo aí. Mas, supondo-se isso não aconteça, a compra dele aí não ocorra, após o fim do campeonato turco aí já está perto de terminar, em junho ele está aí de volta do Fluminense para resolver sua vida aí, se fica no elenco ou se será vendido aí pelo Fluminense ou emprestado novamente aí. Lembrando que ele tem um contrato até fim de 2022 com o Fluminense. Vamos aqui para a próxima notícia aí, que é a chegada aí, a possível chegada aí do jogador gringo aí, sueco aí, nascido em Malmo, da Suécia. O último clube dele é o Messina, da Itália, da Série D da Itália. Esse jogador está passando um período de testes ali no Fluminense, em Xerém. O zagueiro Vito Ludwig Wittze, é sueco, por isso que o sobrenome dele é difícil a pronúncia do sobrenome dele. Está passando por um período de testes em Xerém, o sueco de 21 anos, vai ficar esses meses no Fluminense. Caso seja aprovado, poderá assinar com o clube aí. É uma captação, e mais uma captação do Fluminense aí, por um possível atuação dele no sub-23 aí, como já teve no caso daquele do Luzifica, né? Então vamos ver aí se ele vai estar sendo aproveitado pelo Fluminense aí, nesses testes aí, se ele vai estar sendo aprovado no caso, né? Ele não assinou o contrato, e está fazendo os testes aí, se vai ser aprovado ou não no Fluminense. E por fim aí, já do vídeo que eu fiz mais cedo aí, do Miguel aí, da decisão da recusa e da liminar que ele solicitou aí, a matéria da Netflix traz um pouco mais clara essa situação. Diz o seguinte, Miguel não obteve o sucesso em sua primeira tentativa de se desligar do Fluminense na Justiça. Nesta quinta-feira, a juíza Daniela Valle da Rocha Mulher, da nona vara do trabalho do Rio de Janeiro, indeferiu o pedido de eliminar do jogador para se desligar do Tricolor. No requerimento, o jovem alega déficit de seis meses de FGTF e mais um ano sem um aumento salarial prometido de contrato. O atleta revelado nas categorias de Barça e de Xerém, terá agora mais 15 dias para apresentar mais fatos à sua petição inicial. Enquanto a indefinição segue, o certo mesmo é que Miguel não atuará mais com a camisa do Fluminense, mesmo que não consiga se desligar do clube, não terá mais clima para jogar pelo Tricolor e sairá de graça ao fim do seu contrato que se expira em junho de 2022. É uma situação aí do Miguel aí, cada vez mais essa novela aparece em novos capítulos e não pretende ser nem o último aí, tem muitos o que ocorrer aí. Nós vamos estar trazendo aí para vocês, atualizando vocês todos os acontecimentos aí desse caso Miguel, tá ok galera? Então foi isso o vídeo, esse vídeo de atualização do Fluminense. Peço que vocês se inscrevam no nosso canal aí, continuem nos acompanhando, deixem seu feedback, curtam nossos vídeos e é isso galera, até os próximos vídeos. Saudações Tricolores. Tchau.